O Centro de Alta Complexidade do Hospital Municipal de Cubatão começou a prestar o serviço de hemodiálise no prédio recém-reformado do Teatro Municipal. O local possui 20 máquinas para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde de toda a região. Além disso, o complexo realiza consultas em nefrologia e oncológicas para cabeça e pescoço e urologia dos pacientes da rede pública, como explica a coordenadora de relacionamento com o cliente do hospital, Kesley Maria Linhares Reis. Nós iniciamos os atendimentos em nefrologia aqui no Hospital de Cubatão, tanto para atendimento ambulatorial dos pacientes pré-dialíticos e os pacientes também dialíticos, pacientes que já executavam hemodiálise em alguma outra unidade aqui da Baixada Santista, que residiam em Cubatão e que tinham a necessidade de serem atendidos mais próximo do domicílio. Então, a gente abriu o serviço de hemodiálise e hoje foi o primeiro grupo de pacientes em hemodiálise efetivamente aqui no hospital. E em relação ao complexo hospitalar, a gente já tem feito outros atendimentos também na linha de oncologia. Então, os atendimentos ambulatoriais em oncologia, cabeça e pescoço, em oncologia urológica. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o local seguirá as diretrizes dos órgãos de saúde em relação à Covid-19. Haverá um reforço na higienização dos equipamentos e o atendimento só será feito mediante agendamento prévio. Todos os pacientes que iniciaram o serviço de hemodiálise hoje, eles passaram por uma avaliação assistencial inicial. Eles foram orientados a vir com uso de máscara e durante toda a sessão foi utilizada máscara desses pacientes. A utilização de álcool em gel também, a higienização rotineira de toda a unidade hospitalar, mas ainda mais reforçada nesse período de pandemia. E o distanciamento entre os pacientes, incluindo barreira física. O atendimento é destinado aos pacientes das unidades de saúde da região, encaminhados pela Central de Regulação de Vagas para os Atendimentos de Oncologia e por agendamento das Secretarias de Saúde para a hemodiálise. De acordo com a Prefeitura, o setor de Oncologia, com o serviço de quimioterapia e a câmera hiperbárica, estão nas próximas fases do processo de implantação do Centro de Alta Complexidade. O serviço de quimioterapia, ele já é um serviço contratualizado, ele está contemplado dentro desse primeiro rol de serviços ofertados e a gente tem uma perspectiva breve aí de início das sessões de quimioterapia, porque a gente está fazendo essa primeira avaliação dos pacientes nos ambulatórios. O Centro de Alta Complexidade fica na Avenida Henri Borden, Escrina com a Avenida 9 de Abril, ao lado do Hospital de Cubatão. Música Música